O que está acontecendo? Curioso. O que está acontecendo? Merda! Citará, o Ranch rodou. O FBI pegou ele. Estou sabendo. Nossa. Qual era a localização dele? Não rola. Eles vão para o esconderijo. Você precisa concluir a triangulação para descobrir onde ele está. Rápido. Anda logo. Você tem que conseguir. Você tem que conseguir. Você tem que conseguir. Você tem que conseguir. A CIDADE NO BRASIL 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 Ranch? Tô aqui. Vou recuperar sua máscara. Viu aquilo? Nada a ver com você. Deixa quieto, Marcos. Você... tem coisas mais importantes pra resolver. E daí? Eu tô contigo. Por que você tá fazendo fila? Vai lá pra trás... Com licença. Aqueles filhos da puta. Acharam que cairíamos? Eles não conhecem a gente. Não fazem ideia. Ranch precisa da máscara. Se um de nós precisa de algo, nós agimos. Com certeza. Vou hackear o servidor deles e pegar os arquivos sobre esse lindo plano de extorsão. É hora de jogar as merdas do FBI no ventilador. E aí? Estação da Rua 16. A máscara tem que estar por aqui em algum lugar. Já viu o que estão fazendo com a Estação da Rua 16? Sério? Acho que estão restaurando ou algo assim. E aí? 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 Vamos achar você no final! A área liberada. Prosseguindo. Nossa Estão Escuta O que? Ah, nossa Caramba Olha em todo lugar Sai com as mãos pra cima Fiquem de olhos abertos 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Peguei a máscara. Cuida muito bem dessa coisa. O que é isso? Eu joguei ele com você. O que é isso? 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 O que é isso?